Fala aí galera do canal Guilherme Garcia! Beleza? Então ta certo! Vamos trazer para vocês o nosso segundo episódio de Rollercoast com o terceiro Rollercoast com galera da série. No primeiro episódio lembrando que a gente colocou ai alguns itens ai, ta vendo galera? Lembra ai assista ai o primeiro episódio, vamos deixar os itens mais confortáveis e tudo mais. No segundo episódio vamos começar de fato a montar o nosso parque, colocar a entrada e a saída dos brinquedos, ta vendo galera? Vamos montando aqui, vamos colocar alguns brinquedos ai teoricamente um pouco mais calmos ai galera. Nessa parte do lado direito do nosso parque, então espero que você escuta ai, vamos conferir o vídeo. Se gostar na fase, deixa o seu like e se inscreva, comente ai o que você esta achando dessa série. Talvez no próximo ai ou no outro a gente se inscreve pra mim não ter uso. E ai também algumas dicas antes podem deixar mais alguns itens ai pra vocês ficarem mais à vontade no seu parque Gonzale. Beleza galera? Então muito obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. Obrigado galera, um abraço, falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!